E aí, tudo certo? Eu tava jogando Valorant e caí com uns mano muito louco. A partida tava bem engraçada, então eu achei que seria legal gravar e trazer aqui pro canal. E é isso, se você gosta de Valorant, me segue lá no meu canal da Twitch. TwitchTV barra MrAce com Z no final. Eu comecei a dar umas streamadas lá, então quem quiser colar, só segue lá. É isso. Ah, e já deixa o like aí. Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. E se inscreve no canal se não for inscrito. Mano, o vídeo tá bem bacana. Valeu. Tchau, essa fica foi isso. Opa, 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 esse daí era uma menina? Esse aí é o tipo de mulher que eu pego na balada, deveria estar uma engasgada. Let's go. Bye, bye, Tch. Ai, tá tudo bem. Caga a Fanta 3, no show. Imita o Jaiu somente, mano. Não sei quem é Jaiu somente. O que que ele fala, meu irmão? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Cara, que literalmente... Ah, que delícia, caralho. Pera, pera, pera. Fala assim. É essa a peça que você queria? É essa a peça que você queria? Caralho. Eu imagino muito a mãe dele chegando no quarto dele, imitando isso daí. Ela tipo, what the fuck? Ela tá dormindo, graças a Deus. Morreu a teixa. Que isso? Vem, Zuka. Cura, cura, cura. Cura, 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 cura. Ah, porra. Nossa, a gente pensei que já tava morta, mano. Quem que deu essa call face? Não deu não, meu irmão. É isso? É isso? Véi, essa ultima exige. Tava lá em cima, tava lá em cima. Tava lá em cima mesmo, isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Crítico de voz, pô. Fiscal, fiscal de dublagem, velho. Exatamente. Vai, me deu. Me droppa aí, por favor. Obrigada, meu amor. Ami, tchau. Ami, tchau. Ami, tchau. Ami, tchau. Ami, tchau. Vamos ganhar essa partida, bora. Qual é a deixa de... Curupai, 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 curupai. Curupai, 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 curupai. Cura, se tá bem, nem que pira comigo, não. Juntos de fogo! Sobrevivi, moleque. Que isso? Fala, eu tô... Fala, eu tô... Tô, Laguei, tô, Laguei, tô, Laguei. Aladim tá morto. Ninguém. É nossa, moleque. Arrubar o time, vamos. Bate aqui, mano, bate aqui. Não, high five aqui na barra, high five aqui na barra. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Faz um bordão aí pro time aí, com voz de Loli. Nico, 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 Nico. Vai te tomando o cu. É que eu tenho 1,80m, velho, um bigode gigante. Não, pior que você tem mó voz de peludo, velho. Falando que o cavale de ar, parece o mesmo. Voz de... Nem de 400, esqueci de fazer. Voz de peludo. Voz de... Torinamos de caralho. Caralho, velho. Dá a passar a... Ah, mano. Aí foi o... Palácio, pô. Cadê? Ah, mano. Moral, você morreu. Aí, ó, fodeu. Meu último jogador vivo. Você não matou? É, ela é o... Caralho. Foi bacia, foi bacia. Ah, nem fuleu. Esse cara tá falando muito. É, o rei está 1,5, velho. O cara tá tão focado em fazer a voz de Loli que esqueceu de dar tiro. Tem que fazer isso aqui. E ele não para. E não para. Caralho, geral tem dinheiro e eu não, velho. Ah, adivinha porque é 1,5. O que mais matei na última? Vamos se fuder, velho. Porra, sei lá. Eu trofei pra nós. Só se ele fizer a vozinha de Loli. Faz logo. Trapa, trapa. Tô dando um fora daqui, tá ligado? Oh, shit. Tem sniper Aladdin. Quer dar, cara? Juro. Bora, bora. 1, 2, 3, vai. Por aí, o que, safo? Mano, faz uma Loli baiana. Tá aí, vim. Tá na céu, tá na céu. Vai, vai, porra. É outro. Alaguin, alaguin, alaguin. Tô indo, tô indo, mano. Tô indo, tô indo. É isso, moleque. Tá bem que tem... Mano, vai... Portal. Ah, velho. Não acredito que tu fez isso comigo. Que nem fez. Pede desculpa na voz. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Gastar um, menino. Ah, cadê o full control, mais em frente? Ah, tô mal. Desculpa. Ah, tá desculpado. Fica aí, fiquinho. Falta a cara ali que eu não vou curar. Já tô na posição. Já tô abençoado, vai ficar sem... Tem Aladdin, Aladdin. Pode. Ah, nem vou te curar, Luca. Ah, eu vi o inimigo. Faz isso. Caralho. Calvou, tá bem? Pode ser ter, já. Entrou Aladdin, entrou Aladdin. Aladdin, tem. Entrou Aladdin. Três no chão. Essa é um inimigo. Droga demais. Agora é quatro. Outra, uma Aladdin tem. Vamos nessa! Ah, não, velho. Eu tava pro outro lado, não creio, velho. Ah, não. Isso foi muito azar, velho. Cara, dá pra fazer aquela vezinha. Rapaz. 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 Eu sei imitar um pouco o Silvio Santos, ó. Mas... Oi! Caralho, o Silvio Santos tá na partida, velho. Eu sei imitar um mudo, ó. Se liga. Mano, eu sei me imitar, tá vendo? Se liga. Se liga. Se liga. Agora é vó de loli, parceiro. Eu tô puto, tio. Vó de loli, cara. Só espero. Ai, na hora certa, moleque. Um led. Um led. Deus. Falaram, né? Deus loli, velho. Deus loli, mano. Ah, what the fuck, velho. Não, acalma. Se acalma, meu amor. Seis e cinquenta da manhã. Minha mãe acorda. E o cara fazendo essa vozinha. Chamando de amor o computador, tá ligado? Eu te criei pra isso, filho. É que nem a minha mãe. Por que você tirou dinheiro pra comprar essa cadeira aí? Léo, meu amor. Ah, como você não põe a KS, cara? O amigo me deu depois e eu dei pra ele também. Opa! Peraí, peraí, peraí. Deu de cara com a minha parede, velho. Vamos fazer item. Calma, calma, eu tô na base, calma. Quase, por favor. Vai ter janela aí, tu. Então ficará por mais. Nossa, meu Deus. Quase que tu se fudeu, velho. Ainda bem que você tomou no dedinho. Eu sou muito ruim, amigo. É sério, mano. De vez em quando eu me peço. E essas tem aí? Eu tenho que fazer minha voz pra pedir amplo. Exato. Última rodada antes da prova. Entra aí, gente. Twitch.tv. Barra Nuka F7. Caralho, mano. Começa a cobrar por isso. Se eu pedir pra apoiar o Pedro Apoia na loja do Fortnite, eu gozo, né? Vai, fala aí, mano. Use o código OPEDROAPOIA na loja do Fortnite. Use o código Pedro Apoia na loja do Fortnite. É isso. O cara vai ficar mal, já. Ele vai apoiar a mão de Deus, com certeza. Ah, o cara não morre, velho. Menos 100, velho. Ah, o cara me tomou o HS e não morreu, velho. What the fuck? Tô tendo falta o HS. Segura a ponta puxa. Tô triste agora. Jogando muito mal, velho. Tô mal, eu e eu. Que isso, cara? Caralho, eu também sou só eu. Eu também sou só eu. Eu tenho três, que ela menos 120, velho. What the fuck? Porra? Tô fudido, velho. Ah, tá foda. Tá minuto. Deveguei. Ah, eu tô meio fudido aqui, né? Tô também. What the fuck, velho? Quanto, quanto cê me dá? Ó, uma orb e... É isso, moleque. Olha esse cara, velho. O cara jogava demais. Entrega pro pai? Pela marcada de jogar mais, velho. Eu tenho... Eu sou, mano. Não tenho amigos. Eu também sou, eu também sou. Não sou igual você, que pode fazer voz de mulher na internet e ganhar tudo que quer. É verdade, mano. Voz de lol na internet faz muitos amigos. Bora se divertir. Nossa, eu vou botar uma peruca, mano. Pega essa tattoo no braço aqui. Sou eu, sou eu. Caio, tá bonito, hein? Eu tô assistindo de noite. Entra pra cá, eu tô caindo pra cá. Eu tô caindo pra cá, eu tô caindo pra cá. 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 Ó, peguei um aqui. No banheiro. Tava tentando tomar um banho, mas não deu certo. Resta um inimigo. Pode sair, cara. Cabo, cabo. Ah, já era. Ó, vai pegar na paquinha. Facosa, facosa, mano. Facosa, velho. Meu amigo. É isso, gente. Ó, é isso. É isso. É isso. Ó, é isso. E aí E aí Tchau, tchau.